Raimundo Tomé, só na pipoquinha aí ó. É show papai. Raimundo é o cara, Raimundo. Raimundo Tomé. Diretamente aqui do bairro do Cruzeiro. É show papai. Cuide Raimundo, bota aqui na pipoca. Aliançazinha, aliançazinha agora no dele. Todo chique, o Raimundo Tomé. É show papai. A rocha Raimundo Tomé. É a Samy Samy. Olha, olha. Ei. Não. É show papai. Olha, o Enzy. Ah, o Enzy. O Enzy, gente. É show, tamo junto. É o quê?